Começando hoje mais um vlog direto aqui da Praça dos Museus de Amsterdã. Sim, estamos agora na Holanda! Vou levar vocês comigo aí no que a gente fizer de interessante nesse dia. Eu reservei dois museus pela internet já em casa, que é o Museu Van Gogh e o Anne Frank. E eu vou dar uma filmada lá, filmar um pouquinho do nosso dia e o que a gente fizer de interessante. Então, vem comigo! Música A gente chegou cedo ali na nossa reserva e em frente ao Museu Van Gogh tem uma tafateria bem bonitinha. A gente veio tomar um café. O lugar é muito bonitinho, vou mostrar pra vocês. Música 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 Terminando aqui a visita no Museu Van Gogh, que tem um terceiro andar lá. Música 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 Hora de comer e a nossa escolha de restaurante funciona assim, a gente vai andando e quando a gente tem fome né pai, a gente para pra comer. E agora a gente parou num restaurante italiano, vou mostrar pra vocês. Quero dar uma dica bem legal pra vocês, vocês compram o que eles chamam aqui de tram, que é tipo um trenzinho que fica passando na frente, que eu filmei agora pra vocês, paga 7 euros o dia todo, você pode entrar e descer do trem, do tram, a hora que você quiser, e pega a linha 2, que é a linha mais bonita, que passa na frente dos museus e tal, e daí você vai fazendo ela, vai descendo onde você quer e tal, pra conhecer a cidade, é um jeito barato aí e bem interessante de conhecer Amsterdã. Aqui o mercado de flores, que fica também em beira a um canal, aqui beirão de um canal, vamos dar uma olhada. O mercado de flores existe desde 1862 e já foi um pólo realmente pra venda de flores, chegavam vários navios, aqui atrás do mercado de flores fica um canal, então eles chegavam, estacionavam e realmente era ali uma fonte de renda pra muitas famílias, né Darla? E as pessoas realmente compravam, o comércio era realmente forte. Hoje a gente viu que é um lugar bem turístico, é bonito, mas poucas flores naturais. Aqui nessa última tendinha que a gente parou aqui, tem bastante flor natural, mas a maioria é mais imã, souvenirs e flor de plástico mesmo. Tão calor aqui que eu me comprei um vestido pra terminar o passeio hoje, e a gente veio agora na Praça Dunk, que é uma praça bem famosa, onde fica ali o Museu Trousseau e outros, prédios, que eu não vou saber dizer pra vocês o que é cada prédio, mas é bem legal aqui, bem bonito, vou dar uma filmadinha geral pra vocês conhecerem por aqui. Música Nós viemos na Winkle, que é conhecida por ser a melhor torta de maçã de Amsterdã. Vamos provar. Música Vai, você gostou da torta de maçã? Vindo pra Amsterdã, tem que comer essa torta de maçã, é realmente muito, muito, muito boa. Tem uns pedaços de maçã assim, sabe gente, muito gostosa, valeu super a pena. Todo mundo gostou. E outra dica, dá pra dividir a torta. Então, cada duas pessoas comem um pedaço de torta, pra experimentar assim, porque ela é bem grande, bem servida mesmo. E o preço da fatia é R$ 4,40. Agora a gente vai no Museu Anne Frank, esse museu vale o toque importante pra vocês reservarem com bastante antecedência. Pelo menos uns dois meses, tá? Então é horário marcado, você vai, se você vier, que você não vai conseguir entrar. E eu tô curiosa pra ver esse museu, porque é muito bem falado, muito bem comentado. Tchau! Terminando o vlog já do nosso próximo destino, que vocês vão poder acompanhar no próximo vídeo. Tá muito legal. E eu queria só deixar nos comentários aí sobre o museu da Anne Frank. Vale a pena visitar o museu, parar um pouquinho pra refletir, porque na verdade isso aconteceu, e não só com a Anne Frank e sua família, né, mas com milhares de famílias aí de judeus, né. Então é muito interessante o museu e a gente recomenda-se. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar no dia de hoje. Não deixe de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e até o próximo vídeo com um destino novo.